Olá, aqui é Rodrigo Nathali do Mercado e nesse vídeo a gente vai analisar o primeiro trimestre do ano, especificamente o retorno e a performance dos fundos multi-percado e o que causou e se tem alguma coisa para a gente aprender com esse movimento. Então, em primeiro lugar, vamos pegar dois períodos específicos, que acho que foram o que melhoram em resumo o que aconteceu nesse começo de trimestre, entre 10 de janeiro e o começo do mês de março e dentro do mês de março. Se você pegar a bolsa em dólar, a bolsa, o dólar separadamente, eles fizeram as suas lows ali de nível de preço em 10 de janeiro e fizeram suas máximas agora no fechamento do mês. Mas dividindo nesses períodos, no primeiro período você teve uma apreciação do índice dos fundos multi-mercado de 3%, então a indústria como um todo subiu 3% e em março 3,5%. No entanto, se você olhar a bolsa em dólar, pegar o EWZ, aquele ETF brasileiro que opera em Nova Iorque, que é o mais líquido do mundo, como uma forma de medir isso, ele subiu 26% de 10 de janeiro até o começo de março e depois subiu 13% dentro do mês de março. Então, praticamente metade. No entanto, os fundos subiram muito mais nesse mesmo período. Então, de novo, quando a bolsa subiu 22% da mínima, os fundos subiram 3% e quando subiram agora 13%, eles subiram 3,5%. Mais do que antes, com um movimento bem menor. Como que a gente explica isso? Sabendo que nesse trimestre a gente teve uma quantidade muito grande de dinheiro que saiu dos fundos multi-mercado, como dos fundos de bolsa, da indústria de gestão em geral. É porque os fundos foram aumentando o risco conforme o mercado foi andando. Isso, para mim, é evidente quando a gente olha a cota dos fundos. Lá para 10 de janeiro, metade da indústria caía, metade da indústria subia em determinados dias, como se quase tivessem zerados em termos de apetite a risco. Conforme o índice foi subindo, conforme o dólar foi caindo, eles foram comprando mais bolsa, vendendo mais dólar. Principalmente no câmbio, eu acho que teve essa alocação, por ser mais líquido que a bolsa para os grandes fundos. Não é que eles viraram a mão e começaram a pegar o movimento na veia desde que ele começou. Muito pelo contrário. Uma vez que os fundos foram se alocando, conforme o mercado foi melhorando de preço, o que é um pouco natural e compreensível, dado a dinâmica da própria indústria. Eles tiveram um ano passado ruim, abaixo do CDI, e isso é compreensível, dado que foi um ano muito difícil, a bolsa caiu, o dólar subiu, o pré também subiu bastante. Então, um cliente padrão, uma pessoa normal, não entenderia um gestor que não foi bem no ano passado. Mas esse cara, olha a bolsa subindo, 15% no mês, ele olha o fundo dele. Se o fundo dele não estiver performando, ele saca o dinheiro. Ou ele se decepciona com o business. Porque o cara não pode perder, não perde e não ganhar quando o mercado volta. Ainda mais que hoje em dia a gente tem um CDI muito convidativo aí na casa dos 13%, se você fizer um papel um pouco mais longo. Então, o que acontece é que esse movimento de alta, ele acaba forçando as pessoas a entrarem nele. Mesmo não tendo muita base, notícia, fato ou grandes novidades que justifiquem algo. Ele é retroalimentado e uma forma de tentar sacar qual é a hora que esse movimento está se inspirando, através de coisas como essa. Ver que todos os fundos estão já na mesma, com a mesma oposição, sendo afetados do mesmo jeito. Um dia que um cai, todos caem. Perceber que a volatilidade aumentou, que às vezes aumentaram bastante o risco. E depois, através dos próprios preços. A gente começa a ver o mercado com dificuldade, fazendo novas altas. E a gente sabe que quem entrou forçado, porque foi meio que puxado, sugado a tempo, obrigado a ter posição otimista, num preço pior, mais alto, ou num dólar mais baixo. Quando ele é obrigado a fazer isso, ele está sempre de olho para ver se a dinâmica muda, para de repente sair da posição, zerar e sair fora. E se por acaso o trigger para essa zerada vier ao mesmo tempo para todo mundo, por exemplo, um dado estéreo novo, a porta fica pequena, porque vai ser justamente quando todo mundo vai querer fazer a mesma coisa, e justamente no momento também que a liquidez cai. Então, eles estão aumentando a posição agora, na alta, no momento de alta liquidez. E a gente sabe que não é por otimismo com relação a dados novos, notícias novas. Pelo contrário, o judiciário macroeconômico tem sido o pior da margem. Mas é que é um movimento que começou com um short squeeze, se transformou em praticamente um long squeeze, um movimento que o comprado é obrigado a ficar mais comprado. Esse tipo de movimento, ele só continua sem continuar nessa inércia, e eventualmente ela é quebrada, como a gente já viu acontecer diversas vezes na história. Isso não é uma coisa nova, mas é bem comum de acontecer realmente. Mas é isso. Obrigado, um grande abraço. Aqui é o Rodrigo Natale, do Mercado. E se você quiser conhecer um pouco mais dos nossos conteúdos, conheça a INV aqui no QR Code. Eu queria te convidar para participar às 5h30 da tarde, toda segunda-feira, na nossa live Panorama INV, comigo, com os outros analistas, com os convidados de fora, para discutir as notícias, o que a gente espera para a semana, os resultados de empresa, as novidades macro, um pouquinho de tudo aí que envolve o mercado. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.